E aí galera, eu sou o Exitino e estou com mais um vídeo e hoje eu estou dizendo pra vocês mais um episódio da nossa série de House Flipper O jogo que pessoas contratam a gente pra gente fazer serviço na casa delas Pedreiro, pintor, faxineiro, cortador de grama, dedo, tesouro, a gente faz tudo rapaziada E como vocês estão ligados, nessa saga a gente já conseguiu juntar bastante dinheiro E no episódio anterior a gente comprou essa casa gigantesca aqui Começou a reformar ela no episódio anterior Só que como a casa é extremamente grande, a gente não acabou de reformar ainda Vamos começar aqui a reforma de hoje Deixa o likezão aí pra gente que vai ser insano esse vídeo, eu prometo pra vocês E já se inscreve também no canal se você não for inscrito, não for parte da família Pra você não perder mais nenhum episódio dessa série Tá amarelo nossa casa, porque a parte de fora é amarela né mano Eu já dei uma selecionada aqui nos itens que eu vou botar na cozinha Porque mano, a cozinha tem que ficar qualidade né rapaziada Eu acho que eu vou ter que pintar essa parede do fundo de outra cor Antes de eu pintar, eu vou obviamente instalar os outros móveis Ó, vai ficar style hein mano E eu vou botar uma geladeira A geladeira, top rapaziada Caraca rapaziada Ó, vai ficar insano hein rapaziada Botei a geladeira ali Eu vou ter que botar algum móvelzinho aqui pra tapar esse furo mano Porque senão vai ficar aberto A gente botou o fogão aqui ó Ó rapaziada, olha só como vai ficar da hora mano É isso mesmo rapaziada Tem que ser uma cor mais escura pra poder ficar da hora mano A cozinha vai ficar escurona, vai ser mais dark a cozinha Mas vai ficar bem legal mano Bora pintar esse aqui ó rapidão Não sei se vai combinar muitas cores né Porque a casa inteira é colorida e a cozinha vai ser tipo cinza Ficou da hora hein Ficou da hora, ficou style Bom rapaziada, acabamos aqui de pintar a cozinha Dá uma olhada de como é que ficou mano Ó rapaziada, beleza mano Ficou perfeito Botamos aqui uma... Não ficou assim geometricamente bonito Mas que liga né rapaziada Vamos botar um lixinho No, no, milimetricamente perfeito Dá uma olhada nessa cozinha que ficou show de bola Rapaziada, eu gostei muito Ó o quadro que eu botei ali ainda ó Ficou divina essa cozinha rapaziada Ó rapaziada, troquei o quadro Eu tirei aquele dos vegetais porque não tem nada a ver Mas ó, ficou da hora agora hein mano A cozinha tá pronta rapaziada Enfim, agora vamos fazer aqui a sala Vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma mesona aqui já ó Eu vou botar essa banquetinha aqui ó rapaziada O pessoal se quiser tomar um café da manhã aqui ó Beleza, a mesa já tá pronta E agora vamos botar as cadeiras rapaziada Que ficou da hora hein mano Caraca, tá ficando bonito hein Perfeito Tá bem da hora Só não tá alinhada a cadeira Vamos alinhar aqui a cadeira ó Caraca rapaziada Tem uns negócios muito legais aqui Eu vou botar esse lustre aqui ó Eu moraria nessa casa muito fácil cara Eu vou olhar aqui umas dozezinhas Acho que eu vou botar essas doze aqui na sala Dá pra botar aqui É sala de style que eu preciso Bora dar uma olhadinha aqui ó Cara, bonitinho esse sofá aqui hein Deixa eu dar uma olhada como é que eu fico aqui Ó, perfeito rapaziada Tá perfeito o sofá Beleza Nossa, ficou muito style véi Ficou muito style Vou botar aqui ó O hackzão Nooo, tá muito estilo mano Comprei mesmo que eu tô maluco rapaziada Tô gastando mais dinheiro Tô fazendo a casa como se fosse Pra eu morar aqui Sendo que eu vou vender Nooo, tá muito legal cara Botar um quadrão aqui bonito ó Não gostei dele Assim ó Nossa senhora mano Respeita a minha casa Eu vou botar uma televisão aqui já Eu ia tomar uma TV maior Mas ó, ficou estilo hein Caraca rapaziada Cara, eu não sabia que eu tinha o talento Pra fazer decoração de interior não mano Achei um relógio bem legalzinho ó Pra gente botar aqui Ou a gente pode botar o relógio grande né A gente bota preto no meio ó Ih mano, achei que era maior Menor Vamos dar uma olhada aqui nesse Nesse madeira Vou botar um preto Só pra ver como que vai ficar Ó, carlinhos brown mano Ficou insano Eu tô indignado mano Eu sou muito bom decorador velho Tá maluco Alguém me segura que ficou muito bonito Caraca mano Eu acho que a gente acabou de decorar A cozinha e a sala Então rapaziada Dá uma olhada aqui No antes e depois de como era Dá uma olhada nisso daqui mano Ficou um absurdo Ficou completamente lindo mano Ficou muito bonito A sala de estar Tá show de bola E a cozinha mano Nem se fala mano Tá melhor ainda cara Sala de jantar Aqui muito bonita E a cozinha Caraca mano Ficou muito lindo mano Tem um cactão Tem um lustre Caraca rapaziada TVzinha Cara, eu tô indignado Com as minhas habilidades Deixa o likeão aí Porque cara Ficou muito lindo mano Agora a gente precisa acabar De imobiliar Os outros cômodos da casa É o seguinte mano Eu vou começar aqui Já a reformar Esse cômodo aqui Porque eu quero acabar logo Vender esse negócio logo Olha como vai ficar Show de bola mano Esse cômodo aqui rapaziada Eu vou fazer como se fosse Um cômodo pra Botar casaco Guardar as coisas Entendeu? Um cômodo pra guardar os tecos Vou botar uma sapateirinha aqui Ó Opa Ficou Perfeito rapaziada Esse por aqui Eu não sei remendar ele Então eu faço o seguinte Eu vou tocar um tapetão branco Pronto mano Agora você passa aqui No buraco sem cair Tá top hein rapaziada Como o luzinho Tá da hora mano Ficou bem bonito Vamos fazer aqui A garagem rapaziada Agora eu vou comprar Uma mesa aqui ó Vou botar uma mesa Dessa cor aqui mesmo Ih que mesinha Me churuca mano Na garagem mano Eu vou botar o seguinte Eu vou botar A bicicletinha verde A gente bota a bicicletinha rosa Também ó Rapidão aqui ó Pra decorar também Quem não gosta de bicicleta né mano Vamos colocar aqui uns pneu Jogado Quando o cara precisar de pneu ó Já vai ter aqui embutido Na garagem Os pneuzinhos Uma mesinha não De brilhar Ó é boa Perfeita Perfeito Ferramentas mano É isso que eu quero A gente vai decorar aqui Com as ferramentinhas Aqui em cima da mesa né Cês tão ligado né mano A marreta Pra dar uma retada em tudo Serrote Não vai ter tudo Serra Serrote Furadeira O que mais Pé de cabra Todo mundo precisa de um pé de cabra Rapaziada A mesa tá perfeita Tá cheia de ferramenta Vamos ver se a gente achou Uma estante da hora Pra botar na garagem Essa estante aqui Da hora mano Nossa perfeita Essa estante aqui ó Vamos pegar outra Tá pronta a nossa garagem Dá uma olhada nisso daqui Como que ficou da hora mano Tem bicicletinha Tá tudo pintado Pneu Tem um monte de ferramenta Na garagem Ficou muito insano E agora rapaziada O último quarto É esse daqui Eu vou fazer um escritório Rapidão Eu vou botar essa cadeira aqui ó Que é a cadeira mais legal Que eu achei Botar madeira escura Porque tudo na casa rapaziada Todos os detalhes da casa Tem madeira escura Fazer um escritório Usar um cabo lasers Tá beleza Tá aqui não tem mais nada Que eu precise Então bora pegar aqui Estante Boa rapaziada Tá ficando legal hein mano Bora botar aqui um tapetão ó Vermelhinho mesmo Pra dar um ar de trabalho Luz Um tecladinho Pra ele poder mexer e trabalhar aqui Pega um mouse barato né mano Um monitor cabuloso aqui ó Dá pra botar um monitor cabuloso aqui Tem algum monitor mais fino Ó esse aqui faz curva mano Cusa 600 6 mil reais Tá maluco Bom rapaziada Tá pronto aqui Mais um quarto Bota aqui o antes e depois O editor ficou muito insano mano Ficou muito bonito Tem um computadorzão aqui ó Monitor Tem mouse que pisca Teclado que pisca Até o mousepad pisca E mano é isso daqui A casa ficou completamente pronta Mano eu vou fazer um tour rapidão Pra vocês verem como é que ficou isso daqui A sala ficou muito legal ó Sala de tv Tem uma tv zona aqui Pra poder sentar Aqui ficou a sala de jantar Que mano eu acho que é a parte mais legal da casa mano Tudo isso aqui com o seito aberto Tá muito bonito Aqui é a cozinha ó Tem uma ilha zona aqui Pra você poder cozinhar Tem o fogão Tem uma geladeira Mano tudo de ótima qualidade Balcão pra sentar Aqui tem aquele escritóriozinho Bem da hora Aqui tem a sala de botar sapato ó Aqui ficou o nosso banheiro Que eu fiz no episódio passado Caso você não tenha visto Vai lá assistir depois desse vídeo E aqui ficou o quarto principal Que na moral Ficou lindo demais cara Eu não sabia que eu tinha o dom pra decoração Porque mano Eu descobri agora também E agora mano A garagem tá também completamente incrível Tá muito bonito Tá tudo completo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o likezão aí Já se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo A parte de fora tava bonitinha mesmo Acabei que não fiz nada Agora chegou a hora mais esperada Que a gente vai tentar lucrar Então mano Vamos vender nossa casa Ó Nossa casa custou 413 mil reais 3 horas e 41 minutos Pra gente reformar ela inteira Mas a gente gastou dinheiro pra caramba Reformando ela Então mano Bora vir aqui no leilão Móveis vendidos 60 mil Ó A galera tá botando as ofertas Teve um cara que mandou Mano 638 mil Vamos ver quanto que eles vão querer pagar Mano Manda mais Manda mais Sobe mais É leilão rapaziada Óbvio que eu vou aceitar o que vai pagar mais Então mano Ele mandou aqui o feedback dele positivo E o negativo Ué eu fiz uma sala de estar O cara tá tirando comigo Não há lugar aqui Pra que possamos Ah tá cagado mano Eu fiz uma sala de estar Então vamos aceitar a oferta aqui Boa avaziada Vendemos aqui nossa casa Por 694 mil reais Agora a gente tem 817 mil A gente lucrou muita grana nessa casa Pra quem não viu A gente comprou a casa por 400 mil reais E a gente vendeu ela por quase 700 Quase 300 mil reais de lucro meu parceiro E deixa o like aí Porque esse episódio ficou insano Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto